Galera bacana, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, estamos encerrando o ano e queremos dizer a vocês que Deus até aqui tem nos segurado, nos ajudado, nos abençoado e nós vamos mostrar mais esse vídeo e talvez esse ano a gente até pare, porque faltamos apenas dois dias para acabar o 2019 e nós estamos aí batalhando, agradecendo a todos os inscritos, né, porque já passamos de 54, estamos chegando a 55 mil inscritos, eu acredito que hoje, né, pessoal? Para mim, que tem um canal pequeno, fico feliz com 55 mil inscritos, né, são 55 mil pessoas que eu tenho certeza que gostam desse trabalho, mas quero agradecer também aqueles que ainda não se inscreveram, que vão se inscrever hoje mesmo, que vão fazer, dar um pulo para cima nesse canal, né, vão se inscrever, vão usar sua mão abençoada por Deus e vão se inscrever, se inscreve aí, meu amigo, meu irmão, de todo o Brasil, de fora do Brasil, a toda irmã, a vontade ao povo de Deus, né, e todos vocês são povo de Deus, gente, eu quero dizer a vocês aqui que eu preciso que vocês se inscrevam no canal para que eu consiga continuar gravando em 2020, porque são muito poucas pessoas na realidade, a gente agradece, porque quem não tem fica contente com o que tem, vocês são muito importantes para mim, vocês que são inscritos no meu canal, mas poderiam ser milhões, né, porque é um trabalho muito sofrido que a gente faz, a gente luta, a gente batalha muito, não é fácil mostrar os vídeos, gravar, né, pessoal, muitas vezes ganhando praticamente nada, muito pouco se ganha pelo que se faz, e na verdade o canal pequeno não ganha dinheiro, o canal grande ganha dinheiro, fica rico, muitas vezes com uma música, enquanto que um canal pequeno sofre muito e passa anos e anos batalhando igual, eu já estou desde 2017, do começo de 2017, de janeiro de 2017, estou gravando até agora e não consegui muita coisa, com apenas 54 mil inscritos, agradeço a Deus por esses inscritos, mas peço que mais milhares se inscrevam para que esse canal possa crescer, pessoal, eu estou grato, muito grato por vocês, que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga de qualquer parte do Brasil ou do mundo, se inscreva nesse canal, canal Artes Máquinas e também canal Cursos Grátis, vocês sabem que eu tenho esses dois canais, que é canal Cursos Grátis e canal Artes Máquinas, praticamente não vale a pena cuidar de dois canais, no meu caso, porque tenho poucos inscritos ainda, mas eu tenho dó de parar, não quero parar, não quero deixar, então eu preciso estar gravando para alegrar o coração de muita gente e ensinar pessoas a consertar as suas lavadoras. Galera, neste vídeo eu quero mostrar para vocês, responder as perguntas e os pedidos que as pessoas estão me dizendo aqui, porque a máquina faz tanto barulho quando está jogando água para fora, quando está drenando a água, por que a máquina joga água fazendo barulho? Por que tanto barulho quando começa a jogar água fora? Então algumas pessoas até explicaram, eu fiz as perguntas e eles me responderam dizendo, minha máquina não está ainda na fase de centrifugação, não está em processo de centrifugação, apenas foi colocada na centrifugação, não começa a girar o cesto ainda, mas há muito barulho nesta hora que começa a sair água para fora, muito barulho, depois até para. Gente, vou explicar para vocês, vou mostrar por que acontece todo esse barulho dentro da máquina, na hora que a máquina começa a drenar, principalmente quando começa a drenar. Algumas delas começam a drenar com muito barulho e depois que ela já está drenando uma certa quantidade, ou quase centrifugando, em alguns casos até para de fazer o barulho, mas no começo faz muito barulho. Então eu quero responder aí as pessoas mostrando nesse vídeo por que que acontece isso com a máquina. Tá pessoal, eu vou deitar essa máquina para lá, nós temos aqui um eletroloops de 12 quilos, e quero mostrar para vocês onde está o barulho, por que faz isso, e que barulho é esse, o que que acontece com a máquina. Gente, ela faz realmente, quando acontece isso que eu vou mostrar para vocês, que a máquina faz muito barulho, é ensurdecedor, faz um barulho muito forte. Nós vamos deitar essa máquina para frente, para ficar bem clarinho, para vocês poderem ver. Vamos ver qual a posição exata. Acho que vamos deitar ela assim. Antes de mostrar para vocês, por que a máquina faz uma barulheira quando está começando o centro de segurar. Antes de começar a girar, deixa eu explicar para vocês. Gente, olha aqui, vocês estão vendo ali algumas coisas que eu consigo mostrar. Não é 100%, não é tudo que eu vou poder mostrar aqui nesse vídeo, mas esse tipo de problema eu quero resolver para vocês hoje mesmo. Tá ok? Presta bem a sua preciosa atenção aí, que eu estarei mostrando o que acontece com a máquina, e por que faz tanto barulho. Olha aqui galera, é o seguinte, a máquina de lavar, quando a água desce daqui de cima, enche essa bomba, tá? Quando a sua máquina está cheia de água, essa aqui é a bomba de água, tá? Que muitos chamam de moto-bomba. Moto porque é um pequeno motor, certo? Aí está aqui, ó. Aqui ela está cheia de água, certo? Quando a bomba vai entrar em processo de centrifugação, o que acontece? Como ela está cheia de água aqui dentro, muitas vezes cai dentro da máquina. Vou falar para vocês o que costuma cair dentro da máquina. É aqueles ferrinhos, aqueles arquinhos de sutiã, cai muito dentro da máquina, tá? Aquilo passa pelos furinhos lá em cima, e cai aqui dentro e fica aqui armazenado dentro desta bomba, certo? Fica no meio da água e em cima de uma hélice, uma pequena ventoinha que todas as máquinas têm. É uma espécie de ventoinha, mas ela é uma hélice que joga a água para cima. Parece um pequeno ventilador. E aí, ele fica dentro da água. Pode ser, muitas vezes já tirei de dentro das máquinas, vocês podem ver em alguns vídeos anteriores meus, chegar a tirar 5, 6 reais de dentro da máquina, porque às vezes as pessoas vão lavar roupa, deixam moedas no bolso, no bolso da calça, de alguma roupa, de alguma blusa, né? E essas pequenas moedas, muitas vezes até de 1 real mesmo, caem para dentro da máquina. Acontece de cair. Porque eu já tirei muitas e muitas. Vocês podem ver em vídeos anteriores, que tem muitos vídeos meus que tirando dinheiro dentro das máquinas. Moedas, não é grandes coisas, mas sempre tem. 5, 10, 3, 2 reais. Às vezes é 5 centavos, é o suficiente para incomodar, né? Então, se ele cair aqui dentro, faz uma barulheira muito grande. Vocês podem ver que esta máquina aqui, ela já teve moeda dentro da bomba. Vocês podem ver que tem um pequeno ressalto aqui. Pode ter sido moeda, pode ter sido um prego, preguinhos pequenos, tá? Algum pedacinho de aqueles arquinhos de sutiã mesmo. Qualquer outro objeto. Porque olha aqui, chegou a estufar o plástico aqui, porque o motorzinho é forte. Quando ele está trabalhando, ele pega uma certa força, e aí ele imprensa contra os cantos aqui dentro, contra a própria bomba, e acaba se danificando a bomba, se danificando a si próprio, estourando aquela hélicezinha, e trazendo o problema da máquina até parar de jogar água depois, tá? Então, aqui pode ver que ela prensou aqui, chegou a estufar para fora o plástico, né? Tentando arrebentar o plástico. Então, é isso que acontece com as máquinas, porque faz aquele barulho forte no começo, no início, quando ela vai começar a centrifugar. porque ela começa primeiro a jogar água, até não jogar toda a água, ela não entra em processo de centrifugação. Primeiro joga toda a água, praticamente toda, aí só vai torcer a roupa, depois vai girar o cesto, depois que a água saiu. Porque aí ela ativa o sistema lá em cima, para começar a centrifugar. Então, ela começa a centrifugação, depois que a água saiu. E enquanto ela está jogando água, no começo de jogar água, no início da drenagem, ela faz muito barulho, porque as coisas que estão aqui dentro circulam com a força do pequeno motor, tá? E aí, de um ponto em diante, às vezes até para o barulho. Por quê? O motor vai insistindo em girar. Se ele conseguir fazer aquele objeto que está ali dentro, subir para cá, para a langueira, para essa langueira aqui, ó, então o objeto sobe. Só que ele sobe e fica aqui assim. A água fica jogando atrás, ele fica em uma altura. Mas ele não sai para fora, porque é muito alto, para ele dar a volta até lá em cima e sair. Então, quando a máquina acaba de jogar água, ele vem de volta, cai ali e fica ali para a próxima lavagem. Tá, pessoal? Então, agora eu vou tirar essa bomba aqui e vou explicar para vocês melhor, para vocês também saberem que vocês mesmo em casa podem trocar ela, tá? Que não é necessário chamar o técnico. Tá, pessoal? Muitas vezes o técnico, só para vir olhar a sua máquina, ele já cobra uns 80, 100, 150 reais. Só para vir olhar. Daí ele vem olhar, você resolve não fazer o conceito porque se tornou muito caro, mas tem que pagar os 100, 150 reais. Então, em vez de você pagar tanto dinheiro assim para esse pessoal, eu já tenho falado para vocês. Para vocês entrarem em contato comigo no meu WhatsApp, que é 996-490392, o DDD41, tá? É 41-996-490392. Se vocês quiserem concordarem, eu já falei para a galera, peça o número da conta, eu envio o número da conta, você envia uma contribuição para mim, pequeno, aí não precisa ser muito, aí uns 50 reais por mês. Eu ajudo vocês durante o mês, dou uma força para vocês aí, ensinando a consertar uma máquina, duas máquinas, três máquinas, tá? Não vou dizer todo dia, tá, pessoal? Todo dia não. Para técnico que quer trabalhar todo dia, eu preciso que ele faça o curso, é 200 reais por mês, tá? Mas se não é técnico, se só quer consertar para você suas máquinas em casa, não é só máquina, vocês sabem que eu conserto muita coisa. Então, você pede o número da conta, me manda aí uns 50 reais por mês, eu vou te ajudando, então vai me ajudando, tá, pessoal? Tudo bem? Se vocês quiserem me ajudar, faça isso, peça o número da conta, que eu passo o número da conta, e você me manda 50 reais aí, e manda o comprovante, que daí eu sei que você me ajudou, e eu sei que eu tenho o compromisso de te ajudar. Pelo menos, uma, duas vezes por semana, ou três vezes, digamos que você tem uma máquina lá e quer desmontar e montar, eu vou te ensinar a fazer tudo, você deposita 50 reais para mim, tá ok? Isso é só 50, e você faz sua máquina nova, e gasta pouquinho, não vai gastar um absurdo, tá ok? Se você se interessar, entre em contato, e peça o número da conta, e contribua. Quero agradecer um amigo, um grande amigo, que eu não conheço ele, eu não sei se eu posso falar o nome dele, porque não me autorizou talvez, contar nas redes sociais, que ele é um seguidor do meu canal, não é aluno meu, mas ele me mandou um presente de Natal, ele pediu o número da minha conta, e depositou algum valor, para me ajudar, tá ok pessoal? Então, ele foi camarada, e se você quiser ser, seja também, que Deus vai te abençoar poderosamente, porque eu estou aqui, simplesmente ajudando vocês, enquanto muita gente está na praia, fazendo festa, eu estou aqui ensinando com certa máquina, viu galera? Não fui para a praia, estou aqui ensinando com certa máquinas, ajudando o pessoal, e se você sentir no coração, de me ajudar aí, com um pouco, seja pouco ou bastante, qualquer quantidade, peça o número da conta, e manda para esse amigo de vocês, que grava todos os dias, que estamos com quase mil vídeos, em um canal, e no outro canal, eu acho que deve já ter 400, e estamos pedindo sua ajuda, se você quiser nos ajudar, peça o número da conta, e contribua, o pouco que você ajudar, vai ser bastante para mim, tá ok? Deus abençoe vocês, boa sorte, galera, isso está aqui, vou mostrar para vocês, o pequeno, o pequeno ventilador, parece um ventilador, uma hélicezinha, que tem aqui embaixo, tem mais um parafuso aqui, vamos tirar o último, olha aqui pessoal, agora vocês vejam aqui, do que se trata, olha aqui, estou falando para vocês, que isso aqui enche, de sujeira, pedaços, aqueles arquinhos, sutiã, também, prego, moedas, são coisas que caem, tem gente que diz que não, gente, cai sim, cai sim, sempre cai coisa aqui dentro, tá galera, acredita em mim, que eu não minto para vocês, não gosto de mentir, isso é da verdade, olha aqui, agora olha ali, quantidade de pedaceira, de plástico, que esse negocinho, já triturou, olha aí, isso é todo pedaço de plástico, que ele já triturou, que ele conseguiu quebrar, né, só que quando ele consegue, quebrar isso tudo, que cai dentro da máquina, ele até consegue, mas, o motorzinho, com certeza, fica super danificado, né, em pouco tempo, ele também, já não presta mais, tá, já está folgadinho, né, olha aqui, porque ele, ele triturou o plástico, que estava ali dentro, então pessoal, o que eu quero explicar é isso, neste vídeo, para vocês, que se vocês, querem consertar, a gente ensina, mas, lembre-se, que saco vazio, não para de pé, né, ajuda a gente aí, para que a gente possa, ajudar vocês, eu vou deixar, na descrição deste vídeo, na descrição deste vídeo, eu vou deixar, um número, da minha conta, e se vocês, quiserem me ajudar, manda aí, a sua contribuição, e eu estarei, deixando para vocês aí, pessoal, os meus agradecimentos, se eu não deixar, o número da conta, mas eu vou deixar, o número, da minha caixa postal, tá ok pessoal, vou deixar o número, da minha caixa postal, se você quiser, enviar para mim, qualquer contribuição, um presente, eu aceito, de coração, um presente de vocês, gente, eu não vou pedir, para vocês, me mandar um presente, caríssimo não, eu vou pedir, para vocês, me mandar um presente, pode ser o menor, que for, mas que seja, do seu coração, eu vou, postar depois, alguns vídeos, e se vocês, autorizar, eu mostro, o seu nome, e anuncio, onde você mora, dizendo para as pessoas, que você é um seguidor, deste canal, e que está, nos acompanhando, me acompanhando, todos os dias, e vou mandar, para você, uma homenagem, para você, para o seu grupo, para os seus amigos, se você tiver um grupo, aí eu mando um abraço, um alô, no meu canal, mando para o seu grupo, mando para os seus amigos, para quem você quiser, homenagear aí pessoal, eu vou aproveitar, e mandar esse alô, pelo Youtube, tá pessoal, eu posto um vídeo, e nesse vídeo, eu mando uma homenagem, a você, seu grupo, e seus amigos, então vou deixar, na descrição deste vídeo, a minha caixa postal, tá ok pessoal, se vocês sentirem no coração, de me mandar um abraço, me mandar um presente, por pequeno que ele seja, mas ele veio de vocês, e de bom coração, que esse 2020, seja só, vitória e só benção, na sua vida, de repente, você quer me mandar aí, um CD, né, de repente, você quer me mandar, um CD, da música que você gosta, não importa, qual tipo de música, daquilo que você gosta, quem sabe, você quer me mandar, um pendrive, essas são sugestões, quem sabe, você quer me mandar, um tubo de cola, são coisas, sugestões, né, quem sabe, você quer me, quer contribuir comigo, quer que eu tenha um ano melhor, quer me ajudar um pouco, então manda aí, eu vou deixar minha caixa postal, e tem o meu WhatsApp também, na descrição do vídeo, e também tem no meu canal, né, se vocês quiserem, mandar seu presente, sua contribuição de amigo, para mim, para esse youtuber, amigo de vocês, breve, estarei enviando, para aqueles contribuidores de amigo, uma camisa, do YouTube, do canal, tá ok, um abraço, e que Deus abençoe a todos vocês, e até o próximo vídeo, tchau galera, até mais.